Música Começa hoje a primeira fase do Enani, Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil. Nesta primeira fase, os pesquisadores vão coletar informações nutricionais de crianças de até 5 anos e das mães. Olá, a equipe da TV Brasil veio até esse mercado saber o que os consumidores estão fazendo diante do aumento do preço da batalha inglesa. No primeiro trimestre de 2019, o preço subiu mais de 31%. No município de São José de Ribamar, área metropolitana de São Luís, um garoto de 8 anos teve a matrícula em uma escola municipal negada. O motivo, segundo a direção, é que o menino apresentava um cabelo fora dos padrões exigidos pela escola. A família registrou um boletim de ocorrência como racismo e o fato chamou a atenção da mídia maranhense. O Brasil possui 25 milhões de empreendedores, que estão divididos entre potenciais empresários com negócios sendo desenvolvidos, empresas de diferentes portes e produtores rurais. Só os pequenos negócios somam 17 milhões, representam 99% do total das empresas do país e são responsáveis por mais da metade dos empregos gerados. E os mais jovens estão se destacando. Eles comandam 30% dos empreendimentos em estágio inicial. Olá amigos, daqui a pouquinho no programa No Mundo da Bola, você vai conferir as novas regras que vão entrar em vigor no futebol. Vale a pena conferir entre 5 e 6 da tarde no programa No Mundo da Bola. Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais, hoje nós vamos mostrar um projeto super legal de um centro universitário aqui de Brasília, que criou jogos eletrônicos e de tabuleiros especificamente para crianças com câncer. A temática desses jogos ajuda esses pacientes a superar as dores do tratamento. É daqui a pouco, às 8 horas da noite, no Repórter Brasil, da TV Brasil. Até lá! Próximo dia!